Por que envelhecemos? O que nos impede de viver para sempre? Qual a relação entre a reprodução e genes prejudiciais que surgem no final da vida? Vem conhecer nesse vídeo as hipóteses sobre a senescência tanto em animais quanto em plantas. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos em que nós vamos explorar o processo de envelhecimento. Primeiro nós vamos começar por entender o que é o processo de envelhecer. No reino animal, espécies maiores tendem a ter vidas mais longas, mas o tamanho não é tudo. Espécies de morcegos, pesando apenas alguns gramas, podem viver por décadas. Um morcego da espécie Miotis brandit, que chegou até a flor dos seus 38 anos de idade em cativeiro. Enquanto roedores de tamanho equivalente ao seu, tem apenas a sorte de viver 2 até 3 anos de vida. No reino vegetal, as espécies de plantas anuais crescem, se reproduzem e morrem para completar seu ciclo de vida em um único ano. Enquanto outras, incluindo árvores como os pinheiros brister cone, por exemplo, pinus longeva, e a sequoia gigante, a sequoia sem pervirens, sobrevivem por milênios. O que impulsiona essa variação? O fato de que os humanos e nossos animais domesticados tendem a se deteriorar com a idade, deve ser uma observação antiga, assim como o reconhecimento de que os objetos inanimados se desgastam com o tempo. Assim, não é surpresa que os primeiros pensadores acreditassem que as diferenças na expectativa de vida podem ser causadas por diferenças nas taxas de desgaste e rasgo inevitável entre as espécies, segundo Aristóteles. Essa ideia persistiu e, mesmo agora, a senescência, que é o termo genérico para a deterioração fisiológica, que resulta em um aumento na mortalidade e ou declínio na fertilidade com a idade, é muitas vezes considerada pelo leigo como sendo impulsionada pelo chamado desgaste inevitável. A teoria do desgaste mecanicista, também conhecida como teoria da taxa de vida, foi popularizada pelo fisiologista Marx Hubner no início de 1900, que examinou as taxas metabólicas de animais variando em tamanho de ratos a vacas. Ele calculou que o gasto de energia por unidade na massa corporal é fixo. Cada grama de tecido corporal consome a mesma quantidade de energia antes da morte, para todas as espécies que ele estudou. Ele concluiu, portanto, que a variação na expectativa de vida era impulsionada pela variação na taxa metabólica. Uma teoria metabólica relacionada é a que a senescência é o resultado inevitável dos subprodutos tóxicos do metabolismo normal, como os subprodutos da respiração celular ou espécies reativas de oxigênio. Outras teorias, como o do encurtamento do telômero e as teorias da mutação somática, são versões essencialmente mais sofisticadas do desgaste, dessa teoria do desgaste, e da mesma forma implicam que a senescência é inevitável em todos os seres vivos, apesar dos mecanismos de autorreparação presentes em muitas espécies. A fragmentação do apoio às numerosas teorias mecanicistas do envelhecimento sugere que a senescência tem múltiplas causas imediatas. De fato, os mecanismos específicos próximos à senescência se tornaram uma linha de pesquisa principal e diversa. No entanto, para compreender as causas fundamentais do envelhecimento, que provavelmente se aplicam de forma mais geral a diversos táxons, é preciso examinar os mecanismos evolutivos. Peter Medouin, em 1952, fez uma descoberta no seu ensaio Um Problema Não Resolvido da Biologia. Ele ressalta que após a maturidade sexual, que é quando aquele indivíduo já está apto a ter filhotes, a ter descendentes, o número restante de filhos que o indivíduo pode esperar produzir antes dele morrer, diminui com a idade, mesmo que a sua probabilidade de morte específica para a sua idade permaneça constante. Portanto, os benefícios que ele vai ter de uma vida prolongada iriam diminuindo conforme ele vai vivendo mais tempo. A força de seleção natural enfraquece com o aumento da idade, mesmo em uma população teoricamente imortal, desde que ela fosse apenas exposta aos riscos de mortalidade reais dela mesma, do seu próprio organismo. Se um desastre genético acontece tarde o suficiente na vida individual daquele indivíduo, suas consequências podem ser completamente sem importância. Isso é o pensamento do autor. Essa observação não foi apenas uma explicação para o motivo pelo qual desordens genéticas devastadoras, que vão acontecer só no início tardio, como a doença de Huntington, não são eliminadas pelas forças evolutivas, mas também forneceu a primeira estrutura evolucionária forte para explicar a existência da senescência. A doença de Huntington é uma doença genética que acomete o sistema nervoso, causando movimentos involuntários, alterações de comportamento e de coordenação motora. Os sintomas começam a aparecer na vida adulta, entre 35 e 45 anos, podendo se agravar ao longo do tempo. A ideia de que a força da seleção natural enfraquece com a idade significa que as mutações que são prejudiciais no final da vida, depois que a maior parte da reprodução aconteceu, tenderão a se equilibrar com uma maior frequência do que aquelas que têm efeitos deletérios já no início da vida. Isso é a chamada teoria de acumulação de mutação, também proposta por Medawar em 1952. Assim, à medida que os indivíduos envelhecem, eles tendem a ser desafiados por um número crescente de genes deletérios, que têm características ruins, prejudiciais, com um aumento associado junto na taxa de mortalidade. Porque se ela só vai causar problemas quando ele já está no fim da sua vida reprodutiva, não vai causar tantos problemas porque ele já deixou descendentes. Mas se for no início da vida, vai impedir que aquele indivíduo deixe descendentes. Então essa característica vai ser selecionada negativamente, vai ser eliminada pela evolução. Uma teoria intimamente relacionada, que foi apelidada de pleitropia antagônica, foi proposta por Williams em 1957, que sugeriu, usando argumentos semelhantes, que genes prejudiciais, que são de ação tardia, podem ser favorecidos pela evolução e se acumular na população, desde que eles sejam benéficos no início da vida. Inclusive, já se inscreve aqui no canal, porque nós vamos falar no futuro, aqui nessa série, sobre um desses genes, que no início da vida ele é muito importante, mas depois ele vai causar um problema sério. Portanto, a senescência, ela é o resultado de um infeliz equilíbrio entre os efeitos positivos dos genes que acontecem no início da vida e os efeitos negativos que acontecem no final da vida. Hamilton, em 1966, logo forneceu essa formalização matemática dessas ideias em um artigo influente, que enfatizou que a senescência é um resultado inevitável da evolução. George Williams, em 1957, colocou que é notável que depois de uma façanha aparentemente milagrosa de morfogênese, dessa formação de um corpo, de um metazoário complexo, que somos nós, os animais pluricelulares, que temos muitas células, depois de toda essa façanha, nós sejamos incapazes de realizar uma tarefa muito mais simples do que isso, que é apenas manter o que já está formado. Uma terceira teoria, avançada em 1977, por Kirk Wood, também argumentou que a senescência é o resultado de um trade-off de equilíbrio, mas de um tipo diferente. Kirk Wood argumentou que, uma vez que os genes na linhagem germinativa são o foco da seleção, esses genes da linhagem germinativa, que são o foco de deixar descendentes. Eles devem ser cuidadosamente protegidos para garantir a replicação precisa de geração em geração. Isso envolve revisão e reparo, que tem uma energia muito dispendiosa, que tem uma grande revisão, um grande esforço das células para reparar essa linhagem. Em contraste, ele argumentou que o soma, que é nessa parte do nosso corpo, que não são das células ali da região germinativa, elas funcionam apenas como um recipiente descartável para transportar essa linhagem germinativa, que estão os espumatozoides e os óvulos, e que a alocação energética para manutenção é ajustada para alcançar uma estratégia evolutiva estável. Ou seja, seria mais importante manter a linhagem de espermatozoides e de óvulos sem nenhum problema, do que manter o resto do corpo sem problema. A sua teoria sugere que a estratégia evolutiva estável da troca entre a alocação de recursos para processos da manutenção do corpo e da manutenção da linha germinal, que é a linha dos espermatozoides, do óvulo, inevitavelmente vai favorecer a linhagem germinativa, a linhagem dos espermatozoides, dos óvulos. Novamente, isso resulta em uma senescência inevitável, pelo menos em organismos que separam a linhagem germinativa do soma, do corpo. O artigo influente de Hamilton, The Molding of Senescens by Natural Selection, de 1966, combina percepções sobre a evolução da senescência com conceitos e modelos de uma dinâmica populacional. Hamilton afirma que a senescência não pode ser evitada por nenhum organismo concebível e que a senescência é um resultado inevitável da evolução. Segundo essa abordagem, as mutações no decorrer da vida, elas não são adaptativas. Elas reduzem a fertilidade ou então elas aumentam a mortalidade do indivíduo. Ele pretende mostrar que a força de seleção contra tais mutações diminui com a idade após a maturidade sexual. Ele conclui que mutações deletérias, essas mutações ruins, elas vão se acumulando conforme aquele indivíduo vai tendo mais idade. Seu argumento, entretanto, tem várias deficiências importantes. Se a senescência é realmente inevitável, devemos esperar que as taxas de mortalidade de todos os organismos aumentem com a idade, à medida que a deterioração fisiológica vai cobrando seu preço. No entanto, os biólogos estão cientes de organismos cujas taxas de mortalidade parecem contraiar essa evidência. Por exemplo, peixes de vida longa como os rockfish. Em muitos casos, a falta de senescência pode ser um fenômeno real. Na década de 1990, Caleb Pinch e seus colegas consideraram seriamente os organismos que exibem uma chamada senescência insignificante. Esses são organismos que não experimentam ou experimentam aumentos muito pequenos na taxa de mortalidade conforme eles vão envelhecendo. Pinch observou que faltavam dados demográficos de alta qualidade para a maioria das espécies na época. Mas as suas evidências de apoio incluíam espécies que se reproduziam sexualmente e atingiam idade avançada, como as árvores de pinheiro do bristlecone e também os peixos, assim como as lagostas, os bivalves, os peixes marinhos, incluindo o rockfish e o halibut, e também as tartarugas. Em numerosas espécies, o risco da mortalidade diminui com o aumento do tamanho. E uma vez que o tamanho geralmente aumenta com a idade, o risco de mortalidade pode consequentemente diminuir com o avanço da idade. Ao mesmo tempo, para muitas espécies, a fecundidade está correlacionada com o tamanho, por exemplo, em peixes treóstos e também em tartarugas. Espécies com crescimento indeterminado, que são aquelas que continuam a crescer e aumentar a sua capacidade reprodutiva muito depois de que elas já estão maduras, como o caso dos peixes teleóstos e muitas espécies de plantas, tendem a ser caracterizadas por uma senescência insignificativa ou então negativa. Em todas as espécies, os indivíduos maduros produzem descendentes menores do que eles próprios ou se dividem para produzir dois sucessores menores. À medida que a progene cresce, seus descendentes, a sua mortalidade normalmente cai e a sua capacidade de reprodução se desenvolve. Esse processo pode ser chamado de senescência negativa. Em qualquer caso, se juventude é definida como um período de baixa mortalidade por volta do início do período de reprodução, então juventude, pasmem, pode ser encarado como algo que vem com a idade. A questão surge naturalmente. Por que a mortalidade deveria começar a aumentar quando a reprodução começa? Por que o processo de desenvolvimento não pode continuar, de alguma forma, com a mortalidade continuando a diminuir e a capacidade reprodutiva continuando a aumentar? Não parece haver nenhuma razão lógica para que a evolução não possa, em algumas circunstâncias, favorecer essa senescência negativa. A evidência mais forte de senescência negativa em espécies animais vem de estudos de corais. Bob Koch, em 1991, mostra em três espécies de coral, a Ganistreia áspera, Ganistreia fábulus e Platysgiria sinensis, que a mortalidade é inversamente relacionada com o tamanho da colônia e a idade. Ou seja, quanto maior a coluna a colônia e mais velha, menor a mortalidade dos animais. A evidência mais forte de senescência negativa em animais não modulares pode ser encontrada para algumas espécies de moluscos. Não modulares somos nós, por exemplo. Já é fixo a quantidade de membros que eles vão ter. Porque um animal modular é tipo uma... Pensa como se fosse uma planta que é construída em bloquinhos, em módulos. A fertilidade frequentemente aumenta em 10 vezes ou mais conforme os indivíduos crescem após a maturidade sexual e a mortalidade diminui drasticamente. Por exemplo, por causa dos gastrópodes marinhos, como o um bonium costatum, também a litorina rudes e o bivalve e óldia notabilis. Também há evidências de senescência negativa para os ouriços do mar. Outro caso é o caso da Hydra, que pode desfrutar de uma senescência negativa em idades ainda mais jovens, seguida de uma senescência insignificante em idades mais avançadas. Espero que vocês tenham gostado de aprofundar nessa ideia bastante interessante sobre a questão do envelhecimento. E já se inscreve aqui no canal porque nos nossos próximos vídeos nós vamos falar em mais detalhes de algumas coisas que nós exploramos aqui. Nós vamos falar sobre algumas características das plantas e algumas características dos animais. Então se você gosta desses temas já se inscreve para quando eles saírem vocês já serem avisados. Eu vou deixar indicado aqui também outros vídeos para vocês verem mais sobre alguns processos evolutivos, evolução de alguns comportamentos. E também vou deixar indicado esse outro vídeo aqui bastante interessante que vocês vão gostar bastante. Vejo vocês nele e até a próxima!